Gente, ontem uma missa foi celebrada no cemitério Senhor da Boa Sentença em homenagem ao Dia das Mães. Quem foi lá e conta os detalhes pra gente é o Rubens Júnior. Pois não, Rubens? Tô de volta e muito bem, amigos da Taveira Poã. Amanhã de domingo, Dia das Mães, nós vimos até aqui o maior cemitério da cidade, o Senhor da Boa Sentença. Onde algumas pessoas aproveitam para visitar os túmulos de suas genitoras, e é claro, e outras pessoas aproveitam para verem flores. Mas a gente veio aqui, vou achar que um detalhe era vender flores aqui na entrada do cemitério, vendendo flores, para que as pessoas levem até o túmulo das mães que já faleceram. Outros vendem água de coco, água mineral, outros vendedores aproveitam para vender vela, e é claro, aqui na frente do Senhor da Boa Sentença. Tô com a dona Isabel Lins. Dona Isabel Lins, esse é o momento que vocês aproveitam para lembrar um pouco das mamães? Sim, sempre eu venho, todos os anos, né? Minha mãe já faz mais de 20 anos que faleceu. Certo? Meu pai faz menos, mas eu sempre estou aqui, tanto o dia das mães como o dia dos pais, certo? E, assim, é uma data que jamais eu vou deixar de lembrar, né? Porque mesmo ela não estando com a gente, mas o amor continua o mesmo, né? O dia das mães sempre aqui? Sempre vem a família inteira? Vem, sempre a família está aqui, né? Visitando a nossa mãe. E está aí, né? É quantos anos? A minha mãe vai fazer, fez dois anos e três meses. E aí, dia das mães, aproveita para vir aqui matar um pouco, só um pouco mais próximo. É verdade, a mãe dela também já está há bastante tempo. Faz mais de 30 anos que minha mãe faleceu. E todos os anos a senhora vem aqui sempre? Todo ano, todo ano. Apesar de ter a deficiência visual e a física, né? As pernas, mas sempre eu estou aqui. Vamos começar com o padre Emanuel Paroco, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, responsável pela celebração da missa e homenagem às mães. Esse dia feliz, mas para muitos, de saudade, né, padre? Mas o senhor está com um ponto importante, saudade sim, tristeza jamais. Então, a nossa paróquia Santuário da Conceição, todos os anos, a gente celebra aqui no cemitério Boa Sentença, o cemitério mais tradicional e mais antigo da cidade de João Pessoa. Nós celebramos aqui na intenção de todas as mães, não somente as mães que estão aqui nesse cemitério, mas as mães, todas as mães falecidas. E é um dia em que nós lembramos com saudade, como se falou, saudade sim, tristeza não. E nesse dia nós pedimos que Deus abençoe todas as mães que estão vivas. E pedimos que vocês, filhos, possam amar, curtir, abraçar a tua mãe hoje. Amar hoje como se não houvesse o dia de amanhã. E rezamos também por todas as mães do Rio Grande do Sul, as mães que morreram nas enchentes e as mães que estão sofrendo na luta para começar a sua vida, recomeçar a sua vida. E após o encerramento da missa, as pessoas aproveitaram para fazerem uma última visita aos túmulos e, é claro, regressarem para as suas respectivas residências. Com imagens de Aron Breckfeld, repórter Rubens Júnior, para a TV Rapunambande, o melhor da gente. Coisa boa, né, minha gente? Quem teve a oportunidade de aproveitar, de passar o final de semana, o dia de ontem, com a sua mamãe. Ontem, graças a Deus, eu almocei com a minha mãe, com a minha irmã. Meu pai estava no sertão, mas saí para almoçar com a minha mãe. Ontem, os restaurantes de João Pessoa, todos eles lotados, viu? Lotados, literalmente, não cabia ninguém. Que bom ver muita gente nos restaurantes, muita gente visitando as igrejas, os locais, as missas. Graças a Deus, também, todas elas lotadas. E quem teve a oportunidade de estar ontem, ao lado da sua mãe, que isso não seja apenas ontem. Que isso seja de forma permanente, seja presente na vida da sua mamãe de forma permanente, porque com certeza você não vai perder nada com isso. Pelo contrário, você vai ganhar, vai ser mais feliz ainda, estando ao lado da sua mãe. Em qualquer situação, ó, um beijo especial para todas as mães que estão acompanhando o nosso programa. Em nome da minha mãe, dona Rosinaldo. Olha o nome da minha mãe, é Rosinaldo. Eu chamo a dona Rosa, manhinha. Rosa, um beijo no coração. Está dormindo, manhinha. Manhã acorda, daqui a pouco ela está acordada, vai tomar o cafezinho dela, né? Graças a Deus, ainda está por aqui, comigo. Em breve já está voltando às suas atividades normais lá no sertão da Paraíba. Manhã sempre fala que tem... Bruno, estou com vontade de voltar ao normal lá. Que é acordar de manhã, fazer o café, organizar a casa. Minha mãe é daquelas mulheres bem ativas de verdade. Sertaneja raiz, né? Aquela sertaneja que faz acontecer, que faz café, que faz bolo. Eita, o bolo de manhã é bom, viu? Faz uma galinha boa danada quando eu vou para o sertão. Todas vezes quando eu chego lá, a galinha já está pronta. Tanto na ida como na volta. Viu, Aria, abençoado? A galinha de manhã é boa. A galinha foi uma galinha primeira. O cafezinho dela é bom, o cafezinho preto. Eita, rapaz. O bolinho, o anguzinho. Ela sabe fazer angu também. O anguzinho com galinha. Angu é feito de milho, para quem não sabe. O xerenzinho do milho. Você pega lá. Eita, como é gostoso, rapaz. Não, aquele é angu. Como é que faz o angu, Eri? Eri está perguntando como é que faz o angu. Angu gostoso mesmo. O milhozinho. Você pega o milho na espiga. Tira ele da espiga. Depois que tira ele da... Mói, moinhos. Depois que moe ele no moinho, peneira. Fica a massa. Aí depois que fica a massa, aí você mete no fogo com água. Depois, meu amigo, está feito o angu. Aí mexe, mexe, mexe. Daqui a pouco ele vem ao ponto. Depois é só tirar e esfriar, porque o bicho quente queima a boca. Esfriar e meter galinha por cima. Meu amigo, calma como que dorme, ó. É bom demais um gozinho com galinha. É das melhores comidas que eu já comi. E manhã faz uma retada. Um gozinho com galinha é bom demais. Sertão da Paraíba. Aliás, a comida de manhã é a melhor comida que tem, né? Da minha mãe, da tua mãe. Quem é que não tem aqui aquela comida de manhã? Aquela comida gostosa de manhã? Cada filho tem a comida preferida de manhã. Manhã só não sabe fazer muito cuscuz. Mas ela está aprendendo agora. Ela está aprendendo a fazer cuscuz. Gente, são 6h35. E 35. E 35.